Vamos continuar falando do Campeonato Paraense Nesse final de semana teve a sexta rodada do campeonato O jogo entre Bragantino e Clube do Remo no Diogão A gente foi lá conferir e mostra todos os detalhes da partida pra você Vamos lá! Rola a bola! Começa a partida Entre Remo e Bragantino pela sexta rodada do Campeonato Paraense E você vai conferir todos os detalhes desta grande partida Do Grande Clássico do Tubarão do Caeté contra o Leão da Amazônia Aqui no Diogão! O primeiro ataque do time do Remo, falta pro Leão Vem bola na área, Denilson na cobrança, foi feita a batida Ela vai passando, desvia O Martoni coloca a bola pela linha de fundo, é tiro de meta A bola passou, vem o Bragantino, fez o toque, vai sair a batida E o Bragantino! GOOOOOOOL! 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 E o Bragantino! GOOOOOOOL! Depois da jogada do Alan, ele fez o lançamento Kleber conseguiu fazer a passagem Colocou na boa E o Pedro Henrique completou batendo no canto E colocando pro fundo da rede Abrindo o placar aqui no Diogão 1x0 para o Bragantino GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Jefferson Recife colocou velocidade Vem cruzamento na área Vem o rosteiro, olha a batida Vai sair o gol na trave! Rodriguinho na cobrança, vem bola na área Cabeceou a bola, vai entrando na trave de novo! Foi autorizado, vai colocar a bola na área Adenilson cabeceou a bola, vai entrando, olha o gol! GOOOOOOOL! Do Remo! Adenilson empata o placar aqui no Diogão 1x1 aqui no Diogão pela sexta rodada do Campeonato Paraense Remo e Bragantino Alan já fez a fita em cima do Giandro Segurou a bola mais uma vez Vai tentar colocar velocidade, pedala, parte pra cima Tem dois na marcação Ele vai ficando sozinho por ali Vamos ver o que ele consegue fazer Ainda tá sozinho, consegue fazer o toque, vem o cruzamento Cabeceou a bola, vai entrando, olha o gol! GOOOOOOOL! 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 Do Bragantino Desempato pra cara aqui no Diogão Leandro Brasília fez o toque Vai tocando bola, foi marcado o pênalti O Pedro Henrique caiu por cima do Leandro Brasília O Delson estava em cima do lance e marcou o pênalti Delson autorizou a cobrança do Rodriguinho Rodriguinho, pé direito, segurou A defesa do Paulo Ricardo Fim de papo no primeiro tempo, daqui a pouco a gente volta Diogão está preparado para receber grandes jogos de Remo, Paysandu e todos os times do estado do Pará É verdade, a inauguração há 28 anos atrás foi com o Paysandu e Remo Então aqui sempre falam que Bragança e o Bragantino é a terceira maior força do estado do Pará E sempre até dou recado para o Paysandu ir para Remo Enquanto eles ficam buscando aviões cheios de perna de pau de todo quanto é parte do Brasil Bragantino aproveita só atleta paraense e principalmente do interior Então isso é que é a demonstração e a força e esse povo apaixonado Você é o Remo passando quando eu vou em qualquer município e sou a maior torcida Aqui ó, tá ali a torcida do Remo e olha a torcida do Bragantino Toda essa aqui Então é isso que me entusiasma, eu agradeço esta oportunidade de desabafar e dizer isso Eu me sinto muito feliz, foi algo que eu idealizei, criei, me deu muito trabalho Uma espécie imensa, mas eu devo dizer que estou realizado, estou feliz Porque estamos mostrando para o Pará como é que se faz Prestigiando o atleta do Pará, do interior do Pará Não é por isso que você viu que o Bragantino está dando show aí Já viu aí, né? Com toda a personalidade É isso que me faz alegre em poder contribuir com o esporte do Pará E de Bragança e do interior do Pará Boa jogada do Alain, ele vem trazendo pelo meio Passe no meio, vai sobrando ali o gol Gol Do Bragantino Ampliu pra cara aqui no Diogão Toca no Felipe Marques Felipe Marques faz a virada Giandro está sozinho e vai sair o gol Defesa do Paulo Ricardo Já fechou o Recife Colocou o Martoni, desviou Paulo Ricardo faz a defesa Andrei fez o cruzamento A cobrança do esquenta e o cabeceou Tirou por ali Felipe Marques Esquim, Paulo Ricardo, olha o gol Gol Do Remo Ele é alto Aproveitou a oportunidade e colocou pro fundo da rede Diminuindo o placar aqui no Diogão Pedro Henrique Colocou velocidade, partiu pra cima Na tentativa do toque, Paulo de Tarso Corre pra ficar com a bola Ele e o Kleber E o Nelson Acaba o jogo aqui no Diogão 3x2 de Bragantino Em cima do Clube do Remo Garante os 3 pontos do Tubarão do Caeté E assume a segunda colocação do campeonato paraense Eu era o homem mais feliz do mundo se o campeonato fosse, acabasse hoje Último jogo Porque meu time é isso aí, é emoção Vocês que acompanharam a gente na segundinha Essa equipe, ela testa o coração do nosso torcedor E hoje, eu me senti orgulhoso em entrar aqui no Diogão E ver 90% desse estádio De vermelho, azul e branco A torcida do Remy ficou num cantinho ali O resto do estádio era todo nosso Enquanto em outros estádios aí Ele é dividido meio a meio E o torcedor hoje, ele foi o nosso 12º jogador Essa equipe luta muito, trabalha muito Quem acompanha a gente aqui, o pessoal da imprensa local Vê que a gente trabalha demais Nós abrimos mão de ficar com a família De brincar carnaval Porque a gente precisava treinar para se preparar para esse segundo turno E eu preciso ganhar esses 3 jogos dentro de casa Ganhei um hoje E agora vamos se preparar para o próximo combate Contra o São Raimundo lá em Santarém Hoje entramos na zona de classificação Eu falei que é difícil chegar lá na zona Mas mais difícil é você permanecer nela E nós vamos trabalhar muito para permanecer nela Eu acho que esse grupo, ele merece tudo isso que está acontecendo Tem uma diretoria humilde demais Que está colhendo o fruto dessa humildade E tem um grupo de jogadores espetacular Falei para eles que eles foram escolhidos por Deus para estar aqui junto comigo Dedo a dedo Um comprometimento que eu nunca vi Compromisso que eu nunca vi E eu falei para ele Deus honra quem trabalha com honestidade Sem ter que passar por cima de ninguém E a gente está trabalhando Acho que fez o jogo que a gente queria Só acho que nós tomamos um gol Com muita facilidade E encontramos dificuldade para empurrar a bola para dentro de novo Acho que foi o mesmo desenho que nós fizemos no jogo contra o Manaus Não tivemos aquela tranquilidade, a frieza para poder fazer os gols O adversário, se for contar quantas defesas o Douglas fez no jogo Não teve As que foram lá entraram As três bolas entraram agora E faltou um pouquinho de tranquilidade para a gente poder fazer os gols no adversário Tanto da cobrança de pênalti E depois duas, três vezes a gente não conseguiu fazer os gols E aí